Há 13 anos um crime chocava Goiás e todo o país. Poliana Borges Arruda foi violentada e morta com oito tiros no ano de 2009 em Goiânia. Três dos condenados no caso já tiveram progressão de regime. Numa entrevista especial, Tânia Borges, mãe da vítima, conta como conseguiu seguir em frente. Treze anos se passaram desde a morte da publicitária Poliana Arruda e a mãe só guarda boas lembranças da filha. Quando a gente educa um filho, a gente tem lembranças engraçadas, tem lembrança dos momentos em que uma doença pegou a gente apavorada, desesperada na noite, na infância, na escola. Mas são essas memórias que me sustentam dos 26 anos em que a Poliana esteve nos meus braços. Ela continua comigo, eu só não tenho nenhuma novidade mais. Não posso fazer um bolo de aniversário, ela não fez 27, 28, 29, não. Eu tenho a Poliana até os 26. Poliana foi violentada e morta cruelmente. O crime foi no dia 23 de setembro de 2009. Poliana tinha saído da casa dela, no setor Bueno, e estava indo para uma palestra em uma universidade que fica no Jardim Goiás, em Goiânia, quando foi abordada por uma quadrilha, por volta das 8 horas da manhã. Enquanto se preparava para estacionar, era vigiada pelos criminosos. Lavonier estacionou o carro em que estavam bem próximo, ao de Poliana. Em seguida, saiu do veículo juntamente com Deberson e Assad. Quando Poliana desceu do carro, foi imediatamente abordada por Assad, que estava com uma arma de fogo, calibre 38. Ele anunciou o assalto e obrigou a vítima a entrar novamente no veículo pela porta de trás. Marcelo Gaguin, o quarto integrante da quadrilha, seguia logo atrás em outro veículo. Eles foram até as margens do córrego Caveirinha, no residencial Maitá, região norte da capital, onde agrediram Poliana, que resistia às investidas sexuais. Ela foi abusada, mas por ter atingido Lavonier com uma pancada, levou oito tiros da arma de Assad e morreu no local. Diango e Leandro, que encomendaram e seriam os receptadores do carro de Poliana, se recusaram a receber o veículo quando descobriram que ela estava morta. Diante disso, Lavonier, Assad e Deberson espalharam combustível no carro e atearam fogo. O veículo ficou parcialmente destruído, mas a carcaça foi encontrada no mesmo dia. Já o corpo de Poliana foi localizado dois dias depois. Na época, a polícia começou a investigar esse crime cruel. Além de identificar os suspeitos, a família cobrava por justiça. O caso era delicado, tanto que vários delegados ficaram à frente da investigação que durou dois anos e três meses, até a prisão dos suspeitos. Mas a demora na investigação causou estranheza. Durante esse tempo, dois criminosos, Lavonier e Deberson, foram mortos de forma misteriosa. A suspeita é de queima de arquivo. Um dos criminosos que estavam com a Poliana naquele dia, no dia 23, era informante da polícia, tinha arma de policial, tinha carteirinha de policial. E morreu os primeiros seis meses de investigação. Logo em seguida, o companheiro dele morreu também. E lá naquela delegacia onde estava sendo investigada, a gente ouviu de um dos delegados que na hora que ele ia na pista certa, ele falava, mataram. Mataram a pessoa que eu estava investigando. Então, essas coisas foram muito difíceis para nós, porque a gente não vive isso, né? Isso não faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, você fica ali sem saber o que fazer, né? O caso foi esclarecido e o julgamento foi feito em outubro de 2012. A Sade Aydar de Castro recebeu uma condenação de 45 anos pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e formação de quadrilha. E Marcelo Barros de Carvalho foi condenado a 25 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Diango Gomes Ferreira e Leandro Garcês Carvalho também receberam condenação. Diango pegou uma pena de 23 anos e 2 meses de prisão por roubo qualificado e formação de quadrilha. Já a pena de Leandro foi de 21 anos e 4 meses pelos mesmos crimes. Dez anos depois das condenações, a Sade continua em regime fechado. Diango e Leandro estão cumprindo pena no regime semiaberto. Já Marcelo está livre, apenas usando tornozeleira. Para mim, não faz diferença mais. Felizmente, eu tenho me cuidado, fazendo análise. Então, essas pessoas não existem mais para mim. Elas foram responsáveis pela perda da minha filha, mas eu não vejo como fazer justiça. Não há como. Não sei que para, nunca. Aliás, é a perda de uma filha e a desestruturação de uma família inteira. Manuel Vandery, que estudou na Poliana, eram amigos. E ele lembra daquela moça agradável e querida por todos. O que mais me lembra da Poliana é que ela gostava de escrever. Redação, ela sempre tirava boas notas em português, em redação, em humanas. Ela era muito carismática, sem falar muito. Ela não era uma pessoa de ter uma turma grande, de conversar, de ser bagunceira da turma. Tanto que eu não lembro qual era a turma da Poliana. Se era da bagunça ou se era dos nerds. Ela era neutra. Mas eu lembro muito, não da Poliana estudante, minha colega de turma, mas da filha da Tânia e do Sérgio, com os quais a gente convivia. Final de semana, na academia, os pais têm uma academia. E eu cresci fazendo natação com essa família. Para ele, a luta incansável da mãe da jovem foi fundamental para a condenação dos criminosos. Na época, eu tinha uma visão de amigo, de assistir como espectador. Hoje, ciente de como funciona o mundo jurídico, policial, porque eu faço parte, sem dúvida, sem essa movimentação da Tânia, eu acredito que sequer esses autores seriam sido presos. Tânia sempre fala que Poliana vive nela e acha injusto não manter os acusados da morte da filha atrás das grades. Nós temos que fazer muitas mudanças. Nosso código penal precisa de mudança. Em relação a esses que já estão em liberdade, eu acredito que eu não tenho nenhuma esperança. Para mim, durante esse tempo que eles ficaram detidos, eles podem, certamente, ter saído piores do que entraram. Eu fiz uma escolha. Manter a Poliana viva comigo. Ela vive. Em mim. É um pedido de justiça, né? Essa saudade que nunca acaba, parece não ter fim, o sofrimento, mesmo 13 anos depois do crime. Para quem está de fora, é um caso que, às vezes, cai no esquecimento, porque outros casos de repercussão aparecem, tantos crimes que acontecem praticamente todos os dias. Mas para a família, para os amigos mais próximos, fica sempre a saudade e a revolta por tudo que aconteceu. Os nossos sentimentos, nossos sinceros abraços aí a toda a família.